Então, como que a gente faz? Olha aqui, aqui tem um botãozinho pra carregar uma imagem. Então, vamos lá, carregar uma imagem, deixa eu vir aqui, área de trabalho, olha aqui a fotinha, eu já trouxe ela pra cá. Aí, o site vai carregar a foto e a partir dessa fotografia, olha aqui, ele vai me dar tonalidades pra gente tá usando como paleta de cores. O que que é interessante isso aqui, gente? Não significa que se eu usei o site pra dar uma paleta de cores, rigorosamente eu tenho que usar essas cores. Essas cores é só um ponto inicial pra gente começar a criação. Se a gente souber onde começar, já fica muito mais fácil do que simplesmente eu pegar um tema e tentar começar a criar sem ter uma paleta de cor pré-definida. A partir da fotografia que eu busquei lá na minha inspiração, lá no pinto, eu já consigo criar aqui, olha, uma paleta de cores. Quando eu vou fazer algum projetinho, eu levo essa paleta de cores aqui pra dentro do estúdio. E a partir daí, eu começo a fazer as criações e se eu quiser, eu posso ir mudando essas tonalidades. Então, como que eu pego essas tonalidades aqui que foram geradas e levo isso aqui pra dentro do estúdio? Observe que, olha, ele traz aqui pra mim cinco cores. Vocês observam que, olha, tem uma numeração cada cor dessa aqui. Essa numeração é que a gente vai levar lá pra dentro do estúdio pra gente usar exatamente essas cores aqui. Então, como que eu faço? Eu venho aqui dentro do estúdio e aqui, olha, do ladinho, geralmente eu crio aqui um quadradinho. quadradinho, seleciono esse quadradinho e venho aqui, olha, e vou criar cinco deles. Por quê? É aqui que eu vou fazer a minha paleta de cores, tá? E essa paleta de cores desse ladinho aqui é a paleta de cor que foi gerada no site Canva Paleta de Cores. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no site, tá? Vou copiar a numeração aqui da... Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no estúdio. Seleciono o primeiro quadradinho. A gente vem aqui nessa janelinha, janela cor de preenchimento. No primeiro item, opções avançadas. E eu venho aqui e copio a numeração da cor. Só que vocês podem observar que aqui, olha, tem um jogo da velha, né? Antes da numeração da cor. Tá vendo que isso aqui já é fixo? Então, eu vou tirar esse jogo da velha aqui, ó. E dou Enter. O que que aconteceu? Eu tenho a mesma cor aqui que a cor criada na minha paleta de cores. Depois, depois a gente vai selecionar o segundo quadradinho. Vou vir aqui na numeração criada aqui no site de paleta de cores. Copio e coloco aqui na minha numeração. Lembrando sempre de tirar aqui o joguinho da velha, porque ele já tá fixo aqui no estúdio. Copiei a cor aqui. Enter. Olha aqui a minha paleta de cores aqui. O que que é interessante disso, gente? Vocês podem observar que aqui dentro do software estúdio, ele me dá aqui uma tabelinha de cores, ó. Aqui em janela de preenchimento, ele me dá aqui opções de cores. E se eu for em opções avançadas, eu também tenho mais opções. Mas se vocês repararem, eu não tenho esse tom de azul aqui. Eu não tenho esse tom de verde aqui. Por isso que quando a gente cria a paleta de cor, fica tão enriquecido o nosso projeto. Que a gente consegue trabalhar com cores que geralmente não estão aqui dentro do estúdio. Ah, então se eu quero fazer uma tag. E eu quero usar a minha paleta de cores, eu vou selecionar a tag. Venho aqui na janela, cor de preenchimento. Venho no meu bastãozinho aqui. E clico em cima da cor onde eu quero que copia. Agora, pronto. Tá vendo que fica fácil a gente ter a paleta de cores aqui do lado? O que que é legal disso, gente? Antes de então eu começar a fazer a minha personalização, né? De começar a fazer as minhas peças com a paleta de cores que eu busquei no aplicativo. O que que geralmente eu faço? Eu pego essa paleta de cor, vou colocar aqui na minha área ativa do estúdio e vou imprimir. Porque vocês sabem que quando a gente observa uma cor no monitor, numa tela, a cor não é a mesma da cor impressa. Por que que geralmente eu imprimo isso aqui? Pra ver se essa cor criada aqui na paleta de cores, depois de impressa, ela vai estar dentro do esperado. Porque muitas vezes a cor aparece aqui pra mim, mas quando eu imprimo ela está totalmente diferente. Ah, Grazi, mas eu não gostei do azul depois de impresso. Então, o que que eu posso fazer? Eu geralmente, gente, eu tenho uma tabelinha. Aqui tem várias cores e tem a numeração também dessas cores. Como essa cor aqui já está impressa, eu sei que se eu imprimir a numeração que eu coloquei aqui, vai sair exatamente como a tabelinha. Porque a tabela já está impressa. Então, eu vou dar uma tabelinha.